Eu ignoro, por ela não choro Bonino é bolo, por ela não choro Verdade já não pega aquela chora de Alcântara Vou buscar uma Ginésia niga lá na fanca Vou ficar com ela, se calhar mais, mais semana Copo da barriga só por causa da minha grana Lá vem ela com esse couro Brilha mais que todo o meu ouro Ignoro, mas não tem como Com esse rabo vou marcar golo Lá no mista deixei um follow Ignoro, mas não tem como Brilha mais que todo o meu ouro Lá vem ela com esse couro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse couro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse couro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse couro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse couro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse couro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse couro Então com musica concha, Coria de boca da gente a partilha do bom pocho, Cabo rola no ta cola, todo dia é só um coche, Sucaça tranquila nunca gira na minha Porsche, Cabeça está na lua, não vou virar de angostuma, Não vou casa, não virou esse cristal desse que dar, Hoje em pé flutuado em tua casa, Enquanto a fluma um groco verde, De habituam que tem de vida de escravo, Já nos quinhambassam fazem a cabeça muda, Vida nunca continua, e hoje em tá manda recado, Vira só desgraça, assim que a cor em que te alcançam, Canta perda em minha esperança, Nha destino está marcado, D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Lá vem é lá com esse coro Tchau, tchau. Tchau, tchau.